Oito, Atlético de Gana, Cruzeirão Caboloso, se embora Cruzeiro, cruzamento na grande área, cabeçada, balançado de copo, tabela, linda, não invade, tem chance, o galo, atenção, a bola passa, gol, 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 vai entrar, lá dentro da Copa do Galo! Futebol, e a galera mais zoeira do rádio, é só aqui, na 98. Gol! 98! A CIDADE NO BRASIL Estamos chegando! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas! Hoje é sábado, 3 de fevereiro, mas não é um sábado qualquer. Não é mais um sábado daqueles que você passa a tarde ali tranquilão, tem muita gente que trabalha, é verdade. Mas tem muita gente que passa a tarde de sábado tranquilão ali, beleza. Toma uma cervejinha depois do almoço e tudo mais. Hoje é um sábado especial, porque hoje é dia de clássico! E dia de clássico jamais será um dia qualquer. Este que é o maior clássico do Brasil, Atlético e Cruzeiro, e você não perde nada, absolutamente nada, que vai acontecer na Arena MRV. Nosso time está todo escalado, pronto para levar para você cada informação, tudo o que acontecer, vai acontecer todas as emoções deste clássico pelo Campeonato Estadual. Noventa e oito! Cheio de detalhes nesse clássico. É, é o primeiro do ano. É, o Cruzeiro venceu o primeiro na Arena MRV. O Galo não quer deixar ganhar outro. Torcida única, torcida do Galo vai empurrar. O Cruzeiro está focado em muita coisa importante acontecendo, tem muita coisa legal acontecendo. Você não perde nenhum detalhe. O clássico está sendo jogado dentro e fora de campo, como sempre. Você vem comigo, com o Eduardo Madeira, com o Guilherme Melo na narração, o Igor Assumpção, o Adroaldo Leal nas reportagens e os comentários de Gilbert Campos nesta jornada esportiva. Que é um oferecimento de Claro, Claro Multicampeã do Speed Test de novo. Bora comemorar? Crona, tubos e conexões, confiança, qualidade e segurança. Crona Show, autotruque e proteção para você. Faça parte a autotruque.org.br. Estrela Bet, eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil. Acesse EstrelaBet.com e conheça o novo site Autobits, a peça certa para o seu carro. E Newton, crie hoje o seu amanhã. 98. Vamos direto girar a nossa equipe. Vamos saber como está o clima, como está a expectativa. Vamos saber o que está rolando na Arena MRV. E eu começo com ele, que sabe tudo de galo. E um pouquinho mais. Faleguinho, seu destaque. Direto do lounge maravilhoso. Open bar, open food, open cerveja. Bob, aqui eu estou igual pinto no lixo aqui no lounge da 98 na Arena MRV. As informações, hein? Primeiro, galo fecha com um bambino de ouro. Alegria nas pernas, chega no meio do ano. E técnico, o Filipão, para hoje tem elenco completo para sapecar o cruzeiro aqui na Arena MRV. Este Igor Tepe, Assumpção, direto do lounge da 98, espaço especialíssimo lá na Arena MRV. Show do tia Anastácia, mano. Tá? Só isso. Show do tia. Tá? Os caras é bem. Ô, Bob, tem até camarão aqui, tá, pai? Ah, é, filho? Até camarão, sabe aquele camarão com cantupiry, aquele empanadinho? Isso aqui é Bravo Catering, velho? Tô ligado. O Catering é do Bravo, você tá achando o quê? Nossa. Não é qualquer coisa não, viu? É isso aí, cara. Quem sabe até 98 também não faz nada pela metade não, né, Bicho? Se é para fazer, vamos fazer direito, então não é? E agora, as notícias ou destaque do Cruzeiro com o cara que acompanha o Cruzeiro. Acho que ele acompanha o Cruzeiro desde antes dele nascer. Por isso ele sabe muito. Onde está você aí no estádio, Adrualdo Léo? Muito boa tarde, Bob. Boa tarde para todo mundo ligadinho. Mais uma jornada esportiva da sua Rede 98. Sou cruzeirense desde a minha época de espermatozoide, viu, seu Bob? Tô aqui direto da cabine maravilhosa da Rede 98. Daqui a pouquinho eu tô descendo para o gramado. Estava ali lanchando com o meu amigo Guilherme Melo, com o meu amigo Eduardo Madeira. Você perde gosto na cara do Guilherme. Fala, fala o que aconteceu. Calma, gente. Aqui é o que vocês contam. Ô, Bob, seguinte, hein? Cruzeiro vem com novidades entre os relacionados e talvez tenhamos novidades no time titular. Time do técnico Nico Larcamon. Quer saber, não? Precisa reencontrar a vitória, pois o último jogo ficou no empate. É... Vamos saber quais são as novidades. É um novo Cruzeiro. Um Cruzeiro sob novo comando. Vamos ver o que vai acontecer. Obviamente que você tá sendo bem tratado, tá sendo tratado respeitosamente aí no estádio, né? Muito bem tratado, né? Muito bem tratado. Que maravilha. Com relação a isso aqui, tu suava. Mas tende a mudar, viu, durante o jogo. Obrigado, Tiúl. Ah, o destaque dele. Agora, ele quer o número um. Número um. Você senta aí, você faz. Tem uma galera que faz. Gente muito boa. Meu Deus. Ele é o número um, cara. De segunda a sexta, meio-dia. Gilberto de Campos. E ainda comenta o jogo e ensina pra você o que tá acontecendo lá dentro. Ah, eu sou seu fã, velho. O destaque de Gilberto de Campos. E o Guas Lágrimas toda vez que você faz essa introdução. Ah, Bob. Meu Deus. Lá dentro. Que voz, Bob Faria. Ah, como é bom ouvir o senhor falando isto. Mesmo que não seja verdade, Bob. Isso é muito gentil. É, eu mesmo. Sempre. Obrigado pelas palavras. E tô aprendendo com o senhor. Agora, galo tá boladão, né, Bob? Boladão, mordido, vem completo. E quer, claro, justificar o favoritismo. E pra isso, Bob Faria, amigos, tem que competir, né, Bob? Tem que competir. Agora, quero ouvir as palavras dele que deixa cicatrizes no seu coração. Eu já falei, ele é o locutor mais mascarado do Brasil. Esse é o mais gente boa. O nosso pequeno gigante. Ele é que inunda os ambientes com a sua voz maviosa e traz os gols do galo. Eduardo, lá dentro, Madeira. Eu quero é raça do time todo. Depois de três clássicos no ano passado, com menos entrega que o adversário, galo hoje tem que colocar o coração na ponta da chuteira, Madeira Danelis Galô. E agora, ninguém menos do que ele, o ídolo das galáxias. O herói de todos nós. Ele que vem pra nos salvar dos jogos ruins. Quando os jogos estão naquela porcaria, que a gente não tá querendo ver. Ele cria toda uma magia ali em volta e faz você ver coisas espetaculares. Ele tem esse poder de transformar aquilo que tá esquisito dentro de campo em uma coisa linda. Porque às vezes ele esquece o que tá acontecendo e inventa. Não tem problema porque a gente gosta. A gente gosta. E hoje vai contar também mais um capítulo dessa história. Nosso queridíssimo Guilherme Mello. Fala seu destaque, velho. Larcamão hoje tem a chance de testar a sua equipe com um jogo mais ou menos. Afinal de contas, hoje é um jogo onde pro Cruzeiro não vale nada. Apenas um teste. Mas, queremos uma vitória, né? Por que não? Simples assim. Não sei. E corrigindo Madeira aqui é o seguinte. Entrega? Tem entrega, sim. Do Gerson e do nosso goleiro. É muito legal. Os dois entregaram com força. Vou te falar, né? Meu Deus do céu. Tô falando que ele é doido. Nem o Sedex entrega tão rápido. Nossa senhora. Tá aqui hoje, hein? Este Guilherme Mello que vai emocionar você com os lances do Cruzeiro. É muito legal a dinâmica dos dois, cara. Um ataque aqui, ataque ali. E tal, cotovelado ali embaixo. Um chutinho na canela. Não, essa bola tá no meio campo. Quando chega no meio campo, eles ficam decidindo pra ver que lado, pra que vai, o lado que vai. É muito bom. E a gente vai acompanhar, a gente vai acompanhar. Tudo você não perde. Nenhum lance deste clássico, deste super clássico. Como eu já disse, pra mim, o maior clássico do Brasil. Já temos escalações. Ainda não, seu Bob. Tá cedo, tá não? Ainda não, ainda não. Tá cedo, estou arguindo. Estou arguindo. Não, não temos, Bob. Ah, muito bem. Quero saber o seguinte, como é que foi a chegada aí ao estádio, o movimento até a Arena MRV? A gente sabe que a cidade tá começando a ficar cheia, tá começando a ficar, né, movimentada por causa do carnaval, por causa de outros eventos. Tem o final da Supercopa amanhã também aqui já há muitos torcedores. Muita gente de São Paulo aqui em Belo Horizonte, viu, Bob? Como é que é, Aguinho? Muita gente de São Paulo aqui em Belo Horizonte e muitos torcedores de Palmeiras, especialmente do Palmeiras, vindo aqui pra Arena MRV pra conferir o estádio, pra conhecer também a nova Casa do Galo, confraternizar com os torcedores atleticanos. Os São Paulinos vão ter que vir disfarçados, né, os que querem vir, como o nosso amigo Marcelo Oliveira, que tá chegando por aqui daqui a pouco. Deverazmente. Deverazmente. Muito bem. Agora lá fora, Bob, a esplanada lotada, viu, a esplanada lotada, os torcedores já no entorno, os bares do entorno, todos muito cheios, a moçada bebendo desde cedo, desde a hora do almoço aqui na Arena MRV. Aqui dentro ainda um público médio, um público ok, assim, galera começando a entrar por agora aqui na Arena MRV. E aqui no lounge também a moçada chegando, viu, ó, já tem muita gente por aqui, já garantindo os seus lugares pra esse confronto. Daqui a pouco o show do Tia Anastácio, o palco ali à esquerda. Filma o palco ali, Chico, pro pessoal ver que o Tia vai tocar ali, ó, a galera do Tia todo por aqui. E já, já, Atlético e Cruzeiro. Bom, mas antes, o Tia abre o espetáculo, hein? Bom demais. Muito legal, muito legal. Bob, foi, fala. E o Cruzeiro nesse momento já segue caminho aqui pra Arena MRV, tá? Deixou a toca da Raposa 2 a cerca de 15 minutos atrás e já vem direto pra toca. O Cruzeiro que informou, Bob, que infelizmente o Kaique, lateral que estava junto com a seleção brasileira aí pro pré-olímpico, ele teve uma lesão, foi diagnosticada uma lesão muscular lá na coxa direita, dessa forma o atleta foi liberado da seleção brasileira, da disputa do torneio, né, pro pré-olímpico e retornou, já está em Belo Horizonte e vai ser reavaliado pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, que vai indicar aí o tratamento a ser seguido pelo Kaique, viu, seu Bob? Muito legal. Ó, você sabe que você pode participar conosco, você pode estar nos acompanhando pelo Canal 29 da TV Aberta, pode estar nos acompanhando pelo 698 da TV Acaba, pode estar nos acompanhando, claro, também pelos nossos aplicativos, especialmente pelo YouTube, e pode estar nos acompanhando pelo rádio, a nossa nave mãe 98.3. Você está indo pro estádio? Você está estacionando seu carro? Você está num carro de aplicativo? Enfim, você está se deslocando ao estádio? Ou pras imediações? Quer falar como é que está o trânsito? Quer falar, né, como é que está o acesso? Liga pra gente, 99316 9898. Ah, não, Bob, eu prefiro ficar em casa, vou ficar em casa, vou acompanhar com vocês aqui e tudo mais. Quer falar da sua expectativa? 99316 9898. O que você quiser falar, você manda pra cá e a gente vai ouvir, a gente vai conversar. Deixa eu conversar. Fala. Não, não, só pra já trazer e reforçar a informação que a gente trouxe em primeira mão com exclusividade ontem no FDP, a chegada de Bernard ao Atlético no meio do ano, viu? Tô vendo aí muita gente falar que ainda não tá assinado, que o negócio apenas avançou. O negócio é o seguinte, está fechado. Se é fechado de boca ou se é assinado, não tem problema. Tá fechado. Bernard é jogador do Atlético a partir do meio do ano. Vai ser jogador do Atlético, portanto, a partir do meio do ano. O Atlético chega aí num momento em que o Atlético pode perder, vai perder certamente o Pedrinho, né? Que o Atlético não vai renovar o contrato dele e nem vai ter os 18 milhões de euros pra pagar pelo Pedrinho. Então o Atlético repondo aí essa saída do Pedrinho, simplesmente com o Bernard, o Bambino de Ouro. Bernard então, jogador do Atlético, contrato de 3 anos e meio até o final de 2027. Bernardinho então no Galo. Notícia boa, meu querido Gilberto Campos, Bob Faria e Moçada. Opa, ô Bob, sacramenta, né? Um desejo do Bernard de voltar ao clube que ele diz que é o clube do coração e que ele prometeu onde ia voltar na despedida dele. Lê um texto, emocionou, inclusive tá rodando aí na internet. Falou que é um até breve, né? É, um até breve. Tá realizando o sonho de voltar, jogar na casa dele, jogar pro povo atleticano, que é o povo dele, voltar pra cidade dele. Eu acho que é um desejo do Atlético também. Rodrigo Caetano falou sobre isso, né? Nunca tratou o Bernard como um plano B, enfim, sempre foi sim uma prioridade. Buscou o Bernard, conversou com o Bernard e aí sacramenta. Então, esse também é um desejo da torcida, um desejo do torcedor de ter esse ídolo. Um jogador que fez parte de um time histórico, num momento em que o Atlético se reerguia. voltava pro cenário das grandes conquistas no futebol internacional, né? Porque ele já tinha conquistado Comebol, mas aí volta e conquista a América, conquista a Copa Libertadores e o Bernard sendo um dos protagonistas aqui naquele time mágico do Ronaldinho Gaúcho. E se me permite o craque, comentarista Gilberto Campos, ah, mas o Bernard agora é meia. E meia, eu te pergunto. Quem tem meia no Brasil, Madeira? Exatamente, é isso que eu ia dizer, Gui. Quem quer meia bom no futebol sul-americano? Não é fácil de achar não, gente. Mátio Fernandes. E aí é diferente, também é diferente. São exceções, então não é regra não, gente. Que bom, craque, decisivo, autor de um cruzamento, identificado com a torcida, jogador decisivo e joga muito. E é amigo nosso, hein? Esse negócio de relativizar, de a importância do jogador, eu acho isso ridículo, porque é justamente essa mentalidade de montar time e não elenco, é que fez com que o Atlético ficasse aquele tempo todo sem ganhar, conquistar grandes títulos. Você tem que montar elenco, você tem que ter opção, você tem que ter o Scarpa, você tem que ter o Igor Gomes, você tem que ter o Bernard, você tem que ter o Zaratio. É assim, com o elenco forte, que você vai buscar os títulos, porque você vai concorrer com o Palmeiras, com o Flamengo, com o São Paulo, que tem um bom time, com o Grêmio, que tem um bom time, tem um bom elenco, né? Então é essa, é a mentalidade de um time que quer conquistar. Você tem que ter bom elenco, não basta montar, e por isso o Galo não foi campeão em 2012. É verdade. Faltou esse detalhe em 2013, fez o quê? Porque reforçou o elenco, bateu o campeão. E isso vai desde 99, você lembra que o Marques saiu, quem entrou foi o Curi, lembra quando o Marques machucou na final? Nossa senhora. Não dá não, né? Aqui, só falar rapidamente aqui com o Paulinho, o Paulinho que tá aqui apoiando esse projeto da 98, do lounge da 98, fazendo o catering da galera. Ô Paulinho, qual que é o conceito desse catering aqui pra galera vir, curtir o jogo? Eu já mandei até um camarãozinho com catupiry pra dentro ali, velho. Bom, o conceito, cara, é fazer o melhor ambiente do estádio do Brasil, né? Na nossa casa, né? Junto com a 98, nós estamos inaugurando aqui o lounge 98, junto com o Bravo Catering, né? Fazendo a melhor gastronomia do Brasil no estádio. Aqui pode vir, que vai ser muito bem-vindo. E o Bravo trazendo o que tem de melhor também pro torcedor atleticano, né? Nós estamos criando experiências novas dentro do estádio. Ó, tem uma coxinha de catupiry. Ó o camarão, filma o camarão, olha. Ó o camarão, pera aí camarão. Olha ali, ó. A coxinha de catupiry aí, você é doido, né? Melhor coxinha do Brasil, tá? Pode experimentar aí, ó. Pera aí que eu vou pegar uma aqui. Então, Giba, te desculpa aí, viu, velho? Ó, sei que não tá no lounge da 98, tá perdendo, viu? É, Guinho, vai sair daí três quilos mais gordos, meu filho. Vale a pena, vai na boa. Olha aqui. Já chegou três quilos mais gordos. É... Você falava da importância dos jogadores e tudo mais. E como o elenco do Atlético, neste momento, tem mais jogadores cascudos pra dividir a responsabilidade com o Hulk, né? Perfeito. Isso é isso. É fundamental, né, cara? Pra um elenco que quer ser campeão. Pô. Você lembra, né, daquela aí, eu citei como um dos grandes times da história do Atlético, aquele time de 2013. Você tinha o Ronaldinho Gaúcho, mas você tinha o Diego Tardelli. Você tinha o Jô, né? Você tinha o Vitor, você tinha o Hever e Leonardo Silva, Marcos Rocha. Você tinha o Bernard, que era garoto, mas que já tava voando. Né? Sendo decisivo. Então, o Ronaldinho Gaúcho, experiente também, muito acima da média. Crack, que nem o Hulk. Crack, não tô comparando não, porque o Ronaldinho é outro mundo. É outro planeta, ele é extraterrestre. Mas é exatamente a mesma questão aqui. O Hulk, em algum momento, tem que... Parece que carregar o time nas costas, né? Agora ele tem o Paulinho, agora ele tem o Escapa, volta o Bernard. Então, ele já tem uma companhia. Isso, um time, de fato, de lideranças técnicas dentro de campo. Então, acho que fica melhor pra ele, né? Inclusive, pra marcação, né, Bob? Claro. A gente vê como é que é o comportamento do adversário com o Hulk em campo. Um, dois, três, todo mundo chegando. Agora não. Se ficar só em cima do Hulk, você tem o Escapa, aí você tem o Paulinho, você tem o Bernard, aí você tem o Zarate. A coisa complica, aí sim. A qualidade que a gente quer ver o Galo em 2024, viu? Tô muito feliz com a... A turma tá... Vem aqui pra tirar foto aqui. Olha a turma do registro aqui da CBF. Maravilha. Mas sempre aquela alegria, chega... Grande Osmar Ladei, craquei. Osmar, grande Osmar. Agora, o detalhe e a pergunta que mais tenho ouvido desde que demos a notícia ontem à noite, o Iguinho mandou a notícia pra gente, a gente leu no FDP. É o seguinte, putz, isso significa que o Paulinho vai embora de qualquer jeito? Ô, Bob... Se Deus quiser. Eu não... Eu não diria de qualquer jeito, não. Mas a possibilidade é grande, porque o Paulinho é o hostilheiro do campeonato de 2023. O Dorival Júnior, a gente sabe, tá aqui hoje na Arena MRV, veio pra acompanhar, tá pensando em Paulinho pra convocação, pra seleção brasileira, pra disputa da Copa América. Isso vai dar mais vitrine, vai dar mais visibilidade pro jogador. E se vier aquela proposta ali que o Atlético tá esperando, Bob, não tem como segurar. É aquela coisa, a SAF tem que fazer a coisa funcionar. O clube tem que se pagar, tem que entrar o dinheiro pra trazer outros jogadores. Então, o Paulinho é um jogador que tá na vitrine, é um jogador que tá na mira de alguns clubes. Se pintar na seleção, se fizer, de repente tiver a oportunidade de jogar a Copa América, fizer um bom torneio, tem tudo pra ser negociado. O Atlético conta com isso, o Higuinho já disse isso aqui várias vezes. O Atlético conta com uma grande negociação em 2024, e pode ser o Paulinho. Nesse momento é o Paulinho, né? Mas de repente vai que surge um outro aí, de repente um garoto que venha, que apareça, que tenha espaço no time, que também, né? Porque a turma lá fora também tá de olho nos jogadores novos, né? Como o Galo aqui no perfil SAF, contra-ataque hoje, pra dar o retorno técnico e o retorno financeiro lá na frente. O Paulinho é esse caso especial. Olha, desculpa, tá entrando aqui. Desculpa, meus amigos, minhas amigas, meus amigos. Bob Faria, tá certo? Mas é uma informação importante que eu tenho pra falar pra vocês. É porque o pessoal falou, ah, Dorival Júnior está aqui na arena. Tá certo? Porque nós mineiros esperávamos realmente a presença do Dorival. Mas ele está aqui por quê? Não por causa desse jogo. Na verdade, ele está aqui por causa do jogo de amanhã. Também, também. Aí aproveitou, falando, não tem nada pra fazer, eu tô aqui em casa, eu vou lá ver o joguinho na arena. Tá certo? Então, essa aí é a informação. E outra coisa, hein? Paulinho está indo pro Flamengo. Essa é a informação. Rapazes e meninas e moças, fala, rapaziada. Não, porque eu tô aqui no lounge e eu tô com a Laís. A Laís é da Estrela Bete, que é uma das patrocinadoras do lounge da 98. Laís, seja bem-vinda à nossa casa. Já tá bem pra... Já tá se sentindo em casa, claro, uniformizada. E eu queria que você falasse dessa parceria do lounge da 98 aqui e a Estrela Bete entrando junto nessa casa, na arena MRB. Com certeza, a gente tá muito feliz, a gente tá com... Essa parceria com a 98 já tem muito tempo e agora com o lounge a gente tá em casa, né? Atlético 98, Estrela Bete, a gente tá sempre junto. E o pessoal aqui vai ter acesso a promoções, a coisas exclusivas da Estrela Bete, ativações exclusivas da Estrela Bete também, Laís? Vamos ter novidade. A gente tá trazendo novidade. Ô, Bob, tá todo mundo aqui, viu? Querendo vir pro lounge da 98. Eu não tenho ingresso, já tô falando. Me pede não, viu, meu filho? Meu sobrenome é Assumpção, não é carneiro, não. Ô, Bob, deixa eu mandar um abraço aqui pra Flavinha. Flavinha é filha do Thiago Dolabella, nosso ouvinte aqui, nosso amigo, grande Thiagão, atleticano, tá aí no estádio, vai conferir o jogo também, tá com a filha dele, a Flavinha. Abraço, viu, Flavinha? Obrigado pela audiência. Obrigado, Thiagão. Tamo junto, hein? Rapaziada toda, aproveitando esse sabadão do maior clássico do Brasil pra fazer a festa. Olha só, com muita alegria que a gente tá recebendo hoje aqui no estúdio, vai participar com a gente o Leonardo Rabello, que é da Transmite Libras. E é uma iniciativa conjunta, a ideia é aumentar o acesso à informação. Leonardo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Conta um pouquinho desse trabalho pra gente. Boa tarde, Bob, boa tarde a todos vocês aí, nossos telesouvintes. Então, é um trabalho pra gente tá dando acesso por meio da Libras, agora, nesse meio do esporte, para os surdos. Os surdos, eles são fãs de futebol, são fanáticos, gostam do futebol, como todos nós, né, ouvintes. e essa parceria vai ser pra levar essas informações do futebol, do clube de coração, através da língua deles, que é a Libras. Que fantástico isso. Então, você, que vai se ligar nos nossos canais de vídeo, vai poder acompanhar toda a narração do jogo aí com o trabalho do Leonardo Rabello, que vai tá aqui, que vai, como é que é, o Vini? No pré-intervalo e no posto do jogo, né? Ele vai tá aqui com a gente traduzindo, né, pra linguagem, qual é o termo correto pra dizer linguagem brasileira de sinais? É língua brasileira de sinais. Brasileira de sinais. Obrigado. Libras. Isso. E vai traduzir pra você aquilo que tá acontecendo, né, é mais uma, uma forma de, é, incluir ainda mais gente na nossa comunidade aqui da 98. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vamos juntos. Vai ser uma grande tarde e obrigado pelo seu trabalho. Nada, agradeço. Parece demais da data linda, né, velho? E agora nós vamos fazer um trabalho que vai dar um um tchan pra 98 e que vocês vão gostar muito. Legal, vai ser muito bacana. O que que você falou, Mandeirinha? É a cara do Dadalino, nosso querido menino das vivas, o grande Fernando, é a cara do Dadalino, velho, parece demais, hein? Agora, o Bob, posso interromper de novo? Ele vai ter dificuldade quando o Guilherme estiver narrando, né? Eu também acho. É complicado entender. Já que nós somos do inusitado, querido Bob, eu presenciei uma cena digna dos trapalhões agora, antes de começar a jornada. A gente estava lanchando e você lembra quando o Mussum, ele dava aquela cuspida de mé, aquela cuspida no ar, assim, fazia uma chuva de mé no cuspe do Mussum? O Adroaldo, o Guilherme fez alguma bobagem lá na hora que a gente estava na resenha, mas o Adroaldo deu uma cuspida no Guilherme. Que nujo, velho. Véi, lembra de cuspida de mé dos trapalhões, Iguinho? tá doido. O Adroaldo deu uma cuspida na cara do Guilherme porque eu vou falar um negócio com você, velho. Fala, Iguinho. Aqui, você que gosta muito dele, tá aqui com a gente, Quem, quem? Antônio Júlio do Tia Anastácia. Ah, meu Deus, Antônio Júlio. Hoje, aqui, showzaço do Tia pra inaugurar o Laude da 98 e inaugurar com vitória do Galo, né, Antônio? Tem que ser, né, cara? Hoje tá difícil, hein, Madeira, porque a responsa é toda do Galo, né? É um time mais entrosado, o técnico é antigo, mas clássico é clássico, né? Mas hoje vai. Hoje a gente quebra o gelo porque o Tia Anastácia é pé quente. E aí, Madeira, beleza? Bom falar com você, cara. Abraço grande, Antônio Júlio. E essa festa do Tia aí, tem alguma surpresa preparada pro torcedor atleticano que estiver aqui no Laude e que estiver também pegando a rebarba aí pelo estádio afora, né? Lógico que tem que ter, né? A gente tem que tocar o hino, tem que ter, vou festejar, né? Hoje é galo. O Tia Anastácia hoje é só atleticano. E é isso, o Tia tocando samba, agora vou festejar. Samba rock, né? A gente pode ver o nosso caldo, né? Mas muito legal estar aqui no Laude da 98, essa estreia, uma honra pro Tia Anastácia. Muito obrigado, pessoal da 98, pelo convite. E atleticano, num clássico, pô, tem coisa melhor pra fazer hoje? Agora não tem ninguém contaminando mais o Tia, não, né? Tem, não. Ó, a gente é fair play, respeitamos o Cruzeiro, graças a Deus que tem o adversário, né, Igor? Porque senão não teria graça. Se eu não ter um clássico, eu já vi o Atlético ganhar, perder e empatar. Só quem não vai no campo que nunca viu isso. Então tem que ter esses clássicos mesmo. Mas hoje no Tia, graças a Deus, é só preto e branco. Aí, ó, tá vendo, né? Daqui a pouquinho, que hora que começa lá o show? O show acho que é seis e meia. Seis e meia. Aí, ó. Seis e meia. Aí, ó, corre pra cá. Você que vai vir pro Lauro de 98, corre. E Guim? Fica aqui, falta meia hora e fala. Eu achei que você tava falando com o Johnny Cruz, não é que você falou que é um cara que o Madeira gosta muito. Ah, não, mas eu não falei. Eu falei que o Madeira gosta, eu não falei que o Madeira ama, né? Tem pesão nele, não. E tem uma coisa, Guim, que o Antônio Júlio é um craque do Tia Anastácia. Eu gosto do Madeira, mas nesse tanto, não. O Antônio Júlio é um craque do Tia Anastácia e ele é o meu dermatologista e do Dudu também, do Grafite Galo Doido. É um craque, homem. Dermatologista. Atende o Unimed, Antônio Júlio? Eu atendo, cara. A medicina foi o que eu estudei, né? A medicina, a música era um hobby, mas o hobby deu certo, cara. Eu tenho a hora de falar que eu tenho música minha gravada pelo Milton Nascimento. Só que eu tenho essa vida dupla, eu não consigo largar nenhum nem outro, não. Não, não tem que largar, não, velho. A vida é pra você fazer o que você gosta e aquilo que você tem talento pra isso. Você tem talento pros dois e invade os dois aí, viu? É isso aí, Guilherme. Manda o meu abraço pro Antônio Júlio aí e um abraço pra rapaziada do Tia Anastácia, um dos planos mais legais do Brasil. E aproveita e pergunta pra ele, porque já que ela é dermatologista, eu tô com uma pinta grande aqui no braço, né? Eu quero saber com ele. O que que acontece é isso aqui? Tá com pintão no braço, né, meu doutor? Que isso, hein? Tá com o quê, Androal? Ó, vocês falam demais, gente. O Guilherme passou por aqui, vocês nem... Mas tá bom, depois a gente fala mais com ele. Fala com a turma toda daqui a pouquinho, viu? Muito bom, muito legal, muito legal. A gente tá aí esquentando os motores pra daqui a pouquinho pra gente contar pra você quem é que entra em campo, vamos ver se tem novidade. Ô, Androal, traga as notícias do Cruzeiro. Tenho certeza que o torcedor cruzeirense que tá acompanhando, né, que não pôde ir ao estádio, mas tá acompanhando aqui a 98, quer saber as notícias deste time e o que que tá preparando o técnico pra enfrentar o Atlético hoje à tarde. À noite, no caso. É o técnico Nicolar Camon. Isso. Hoje à noite, Bob. O jogo a 7h30. Deixa eu só colocar meu óculos aqui, Bob. O óculos caiu, velho. O óculos caiu. Ah, não, caiu. Já o óculos também. É, mas aqui é fácil de cair, viu, Madeira? Ainda mais no lugar que a gente tá. Seguinte, Bob, o Cruzeiro do técnico Nicolar Camon, ele selecionou o seguinte... Obrigado, Jô. Selecionou o seguinte atleta. Sextente de palco. Grande Jô. É. Olha só, mano. Os goleiros Rafael Cabral, Anderson e Léo Aragão. Os defensores João Marcelo, que deve ser titular hoje ao lado do Zé Ivaldo. Palácios, tem que falar até baixo o nome dele. Marlon, Juan Santos e William. Os meias, o Fernando Henrique, efetivamente. O Felipe Machado, sendo relacionado pela primeira vez na temporada. Ian Lucas, Japa, Lucas Silva, Lucas Romero, também relacionado pela primeira vez na temporada. Matheus Pereira, Ramiro, também relacionado pela primeira vez na temporada. E o Vitinho, que foi um dos destaques do Cruzeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Garoto da base, meio campista e habilidoso, bom de bola, sendo relacionado também pela primeira vez. Arthur Gomes, no ataque. Fernando, o atacante dos sonhos do Miltão, sendo relacionado também pela primeira vez. Foi o destaque do time da Copinha. João Pedro, que também é da base. Dineno, Rafa Silva e Robert. E o Bob, o Cruzeiro, que trouxe esses atletas. E havia uma expectativa em relação ao Josef. Ah, que foi bem na Copinha também. Porém, o goleiro Otávio, junto com o meio campista Josef, eles vão passar por um intercâmbio de experiência no Real Valladolid. A viagem dos dois está marcada para a próxima terça-feira, dia 6. E os dois atletas da equipe sub-20 do Cruzeiro vão participar de um período de quatro semanas de treinamento na equipe do Real Valladolid. Então, os jogadores irão lá fazer esse intercâmbio para pegar uma cancha, para pegar uma experiênciazinha melhor. Óbvio, o seu Bob, Cruzeiro que ainda segue no mercado. Cruzeiro que está em busca de reforços, tá? E, ao que tudo indica, em breve o Cruzeiro vai estar anunciando aí também mais um volante. O Cruzeiro que segue em busca de atacante, de volante. Já está tudo certo. Já tem um acordo verbal entre Cruzeiro e o Rangers. Pelo Josef Fuentes, esse jogador que chega aí para o meio de campo da Raposa. Além disso, o seu Bob Faria, o Cruzeiro também contratou, já está tudo certo com o Lucas Vidalba, o zagueiro da Argentina, era do Argentino Június. O Cruzeiro, inclusive, já oficializou tudo. A documentação já trocada e o jogador já é aguardado na próxima semana desembarque em Belo Horizonte. O Cruzeiro que ainda, digo e repito, segue no mercado em busca de mais um centroavante, de mais um atacante de velocidade, principalmente após a lesão, do Gabriel Verón. O Cruzeiro segue aí no mercado em busca de mais atletas para reforçar o elenco para essa temporada de 2024. Lembrando que o Cruzeiro tem até o dia 7 de março para poder trazer e registrar esses atletas, que é quando fecha-se essa primeira janela da temporada 2024, senhores. É, Alderaldo, só uma coisinha agora. Tanto o Otávio quanto o Josefer, se o pessoal lá observar, esses dois jogadores não voltam não, viu? É, voltam sim, porque é do mesmo dono, né? O time vai lá só fazer o intercâmbio. Não, mas eu estou falando de propostas de outros clubes, né? Vai, pagando bem que mal tem. O Adroaldo e Milton, o Bob, eu só queria dar um pitaquinho, já que durante a jornada, por gentileza, seu Gilberto, nós vamos bater bola aqui, também sobre o Cruzeiro, também sobre o plano tático do Cruzeiro, o que o Cruzeiro está desempenhando, qual que é a ideia do Nico Lacamont. Mas, assim, eu faço uma provocação aqui aos amigos. Vendo a escala, a provável escalação do Cruzeiro, em que, pelo menos no papel aqui, todo mundo acredita que o Lacamont vai ter Arthur na esquerda, o Robert na direita, o Dineno centralizado, e o Matheus Pereira com aquela liberdade, ali jogando por dentro. E existe a possibilidade da entrada do Romero, viu, Gil? O Romero, não, o Romero... Acredito que o Romero e o Lucas Silva serão uns nunca dúvidas. Se o Marlon vai permanecer ali como um terceiro zagueiro, ou se, com a entrada do Romero, o Lacamont vai deixar o Marlon apoiar mais. Exatamente isso, assim, pensando, o Bob e amigos aqui, na diferença mesmo de elenco, de proposta, de trabalho, né? O trabalho do Atlético já é um trabalho consolidado, de recuperação no segundo turno do campeonato do ano passado, comissão técnica é a mesma, o Atlético é o mesmo time, e com reforços, né? Contratou o Scarpa, que é um jogador que pode começar hoje. Eu fico imaginando se o Lacamont não pode dar um pouco mais de proteção para esse meio campo. Eu não sei se a melhor opção é o Robert jogando na direita, ou se é você ter o Machado junto com o Lucas Romero e o Lucas Silva, o Adroaldo e o Milton, com mais liberdade para sair para o jogo. Sim. Para não ter que ser aquele, o segundo homem de meio campo, preso, porque não é fácil. E com isso ele conseguiria liberar até o Marlon. Exatamente. Aí você tem um esquema de jogo de mais proteção no meio campo, mas com alguma liberdade para o lateral esquerdo, que tem essa característica, e inclusive para o Lucas Silva, que a gente sabe, porque é experiente, é um jogador que também consegue fazer a marcação, mas já não é mais um garoto. E o jogo de hoje, o Atlético vai com tudo, toda a sua força para cima do Cruzeiro, desde o primeiro minuto. Então você vai ter Zarate, provavelmente Scarpa, se não for o Igor Gomes, que está jogando muito bem, você tem o Hulk, você tem o Paulinho, e o Cruzeiro que teve muito problema, Gilberto, principalmente nesse meio campo. O Edenilson, como se fosse um volante que sai muito, Adroaldo. O Cruzeiro teve muito problema nesse meio campo em relação à marcação nos dois primeiros jogos, contra o Vila e contra o Atlético. Cruzeiro que tentou, ele que tentou colocar o Lucas Silva junto com o Japa no primeiro jogo. O Japa é um jogador que apoia muito, enfim, então ficou esse buraco no meio campo, ficou espaçado, meio campo, defesa e ataque. No segundo jogo, esse espaçamento já diminuiu, só que ele tentou aí o Ian Lucas junto com o Lucas Silva que também não funcionou. Inclusive na coletiva ele disse que ele, eu até perguntei a respeito do Romero, ele falou que estava esperando que o Romero ia treinar nessa semana, poderia vir e viria para o jogo, que ele precisa desses jogadores de mais pegada no meio campo para esse time dele ser mais mordedor no meio campo. Sem dúvida, e assim, aí você consegue dar aquela liberdade que o Matheus Pereira precisa para ficar próximo ali aos homens de frente. E aí eu não sei se o Robert também precisa de ter esses três homens lá na frente com uma proteção no meio campo que é ainda deficitária e uma proteção que ainda não está encaixada, não está bem feita, especialmente para esse que é um grande jogo, é o principal adversário junto com o América aí, é onde o Cruzeiro vai encontrar mais dificuldade. Mas já teve dificuldade com os, claro, que é um começo de temporada, aquele começo também, o time está sendo montado, ele está encontrando as melhores peças, mas já sofreu um pouco contra o Vila e também contra o Atletique. Vamos ver o que faz no Lacamon, mas mais proteção no meio campo seria mais prudente no jogo de hoje. Ainda mais conhecendo o time adversário, né, Gilberto? O poderio ofensivo do Atlético que vai jogar para cima, está adiando a sua torcida, que vai empurrar o time o tempo inteiro para o ataque. Então é mais fácil para o Lacamon conhecer o Atlético porque já está há mais tempo jogando, o esquema já está pronto, o Atlético joga de uma maneira desde o ano passado, os caras já sabem o que o Filipão gosta, o que tem que fazer. Já para o Filipão é complicado você fazer uma leitura do time do Cruzeiro. É um trabalho novo, está começando agora. Então assim, é complicado para o Filipão, mas vamos ver o que vai fazer o Lacamon. Essa proteção no meu campo eu acho que ela é fundamental para o Cruzeiro estabilizar, especialmente nos primeiros minutos e dar essa liberdade para os homens de frente. É porque se o Atlético encontra a facilidade que o Vila encontrou, que o Atlético encontrou para sair com essa bola dominada do meio para o ataque, sangue do Cordeiro. É isso aí, rapaziada, o tão aguardado mês de fevereiro chegou, chegou com o clássico Atlético Cruzeiro e mais uma novidade incrível, a loja do Galo. Hein, Guinho? Vou contar para vocês aqui, tem mais uma loja do Galo novinha no aeroporto de Confins. Você viu? É, bicho. Não é só a loja não, tem o Galo na VX Experience junto, tá? Um espaço para a galera poder trabalhar, sentar ali no ar-condicionado, carregar celular, botar o notebook e ficar trabalhando antes do embarque. É um espetáculo ali, viu? É, tipo, pô, é quase um santuário do Atlético, assim, lá na, né, para a torcida do Atlético. É a sala VIP do Galo, viu, Bobby? Isso aí. Ficou demais. Tem produtos oficiais, tem licenciados, produtos para colecionadores, um lounge, né, para a rapaziada se extrair ali enquanto espera o voo, sofás, carregador de celular, tem tudo. É a sala VIP, beleza? Então, tá chegando em Belo Horizonte, ou saindo pelo aeroporto de Confins, passa lá no check-in da Azul e aproveite para conhecer a nova loja do Galo. E aproveita a promoção, hein? Sabe aquele aviãozinho, aquele aviãozinho dos meninos, lá que os meninos ficam brincando, lá no aeroporto? Tá ligado. Tá ali bem em frente, viu, Bobby? Bem em frente mesmo. Boa. Então, a promoção é a seguinte, você compra acima de 200 reais e concorre a uma camisa autografada pelo Paulinho, tá? Aliás, promoção válida não só na nova loja do aeroporto, mas nas outras 13 lojas da região metropolitana de BH. Siga o Instagram da Loja do Galo e descubra mais. Loja do Galo, a sua loja! Bom, Fia, a galera está mandando mensagem, a gente quer ouvir. Roda aí. Boa tarde, galera, da transmissão, da transmissão mais louca do futebol. Aqui, eu me boiei aqui agora, aqui, eu não vi se na escalação do Cruzeiro está o nosso atacante, aquele atacante matador, o Gemerson. Vai jogar ou não vai jogar? Porque aí, aí é 1x0 garantido pra gente, hein? Aqui, Cruzeiro não vai perder hoje, infelizmente, eu sou cruzeireiro, mas vai perder hoje. 1x0, eu sonhei com isso. Bento, atenção, não me matem. Que isso, ó, ele ia matar você, já pensou se for o gol do Gêneson ainda, hein? Pede com o gol do Gêneson, hein? Eu não sei quem vai ter. Aí eu vou pedir pro Ronaldo mande ele embora na hora. Eu vou ver quem tem mais força, porque você falou que sou, eu sonhei também, mas quem... que o Gêneson vai marcar gol. Ah, eu falei essa semana inteira sobre isso. É, não sei se vai ser de honra, mas quem vai marcar o gol, vai. Caramba, hein? Ah, vamos ver mais a galera, vai. Rapidinho. Só mais uma, vai. Fala, Bob, Cristiano, do Carlos Pratos, tudo bem? Tudo bom, Tô indo pro campo aqui com o meu filho, tô na via expressa, já tá bem parada, viu, Bob? É mesmo. Bem parada, já aqui a pelo menos uns 500 metros da arena. Beleza? Já tá público todo, todo, todo chegando pro campo. Tem a pista reversa, pra ir pra contagem, não tem quase ninguém, tá todo mundo aqui na pista da direita mesmo. Legal, obrigado, obrigado pelo, pelo, então aí ó, rapaziada, vai com calma, vai tranquilo, né, vai devagar, que vai dar tudo certo, e a gente não vai ter problema. Como eu falei, a cidade já tá começando a ficar cheia, amanhã tem esse jogo, do São Paulo com o Palmeiras, né, então muita gente de fora, tem o carnaval que já tá rolando na cidade também de Belo Horizonte, então tem que ter tranquilidade, né, pra gente poder, é, conviver, pra ir pra rua na boa. Olha aqui, deixa eu dar a classificação do campeonato, tem que ter o grupo A, com o Tom Benci na liderança, com quatro pontos, o Cruzeiro vem logo atrás, depois o Itabirito e o Ipatinga. No grupo B tem Atlético na liderança, o Vila, o Berlândia e o Pouso Alegre. No grupo C tem o América na liderança, Atletic, Patrocinense e o Democrata de Valadares. Essas as colocações dos três grupos do campeonato mineiro. Fala! Nesse momento, os jogadores do Cruzeiro já na Arena MRV, inclusive alguns deles já no gramado, junto ele com o pessoal da comissão, dando aquela conferida ali no relvado, como diria um amigo meu, enfim, recebendo aquelas homenagens da torcida do Atlético, e por aí vai, viu, seu Bob? Cruzeirão já está na Arena MRV, viu, Bob? Muito bem, muito bem. Ô, Gilberto Campos, você falou aí do esquema do Cruzeiro e tal, me fala um pouco da qual seria a estratégia, então, do Atlético. Conta um pouquinho. Ô, Bob, nessa semana a gente acompanhou um pouco das informações vindas lá, da preparação, o técnico Filipão, as conversas com o elenco, reforçando a importância de mudar essa história recente de clássico aqui na Arena MRV, aquele início, aquela estreia foi realmente muito ruim, porque ficou aquela imagem de falta de competitividade por parte do Atlético, um comportamento que não condiz com o tamanho do jogo, né? O Cruzeiro sabe que no papel o Atlético tem mais qualidade, tem jogadores muito decisivos e que tem que correr, que tem que entregar, que tem que se desdobrar. E o Cruzeiro tem feito isso em todos os clássicos. Eu não me lembro aqui dos últimos quatro, cinco clássicos em que o Cruzeiro, clássicos que o Cruzeiro tenha deixado a desejar neste quesito. Então, o Cruzeiro foi superior, venceu com gol contra, e daí ganhou aqui no jogo em que o Atlético venceu, lá na Parque do Sabiá, aquele gol do Hulk do meio da rua, o Cruzeiro foi melhor, naquele jogo do Independência, que teve o gol do Hulk, também de empate, o Cruzeiro foi melhor. Então, o Atlético está devendo muito na questão do comportamento, e o Filipão reforçou muito isso, né? Acho que naquela saída do gramado ficou muito claro para todos nós, a insatisfação do Hulk, né? Foi, botou o dedo na ferida, disse exatamente isso, que é importante entender o tamanho do jogo, mesmo aqueles jogadores que não são daqui, isso aí tem que entender que o Atlético e o Cruzeiro é o jogo do ano para o futebol mineiro. Então, se falou muito disso lá no vestiário do Atlético. Acredito que a turma quer dar uma resposta, o Atlético não tem problemas para escalar, o Atlético, todo mundo do torcedor sabe qual é, dá para escalar, né? O Filipão não tem essa de ficar preservando o jogador em começo de temporada, o Filipão quer o time encaixado o mais rápido possível, e um time que já vem pronto do ano passado. Fica só essa dúvida, se o Scarpa vai jogar, acho que pelo que ele mostrou, o Bob, nos 45 minutos contra o Democrata, ele já se credenciou ali a sair jogando para a partida de hoje. Porque fisicamente, se comportou muito bem, e é um cara diferente, muito técnico, e me pareceu muita vontade para jogar ali com o Hulk, Paulinho, o Zarate. Pois não, Iguinho? Eu acho que a dúvida mesmo é só Mariano ou o Zarate, viu, velho? Porque o Scarpa, de tudo que a gente já conhece de futebol, de tudo que a gente já acompanhou, a tendência dele começar como titular é de 90%. Também acho. Até pela forma como o Filipão colocou ele, já no intervalo do jogo, o Filipão geralmente não mexe no intervalo, mas para quê? Justamente para ver se ele dá conta dos 45 minutos da partida, né? Então o Scarpa está por aí para começar o jogo hoje, viu? Sem dúvida nenhuma. Acho que tem essa dúvida, sim. Do lado, viu, Igor? Mas para o jogo de hoje, eu começaria com o Mariano. Mariano é mais jogador que o Saravia, ele é um jogador de melhor marcação, é um jogador melhor de saída de bola. O Saravia, claro, que teve aquele problema do gramado, começou o campeonato lá num pasto alto pra caramba, e isso atrapalhou todo mundo, mas o Saravia foi muito mal. Nas bolas aéreas, em que não depende nada do gramado, né? Depende do posicionamento, depende dele subir, de marcar o atacante, ele foi muito mal. Naquele jogo, o Lemos também foi mal. Então, assim, acho que melhor para o Atlético, se o Mariano puder sair jogando, ainda que não seja mais um garoto, não tem a explosão do Saravia, mas hoje é mais a marcação, porque o lado direito está muito bem com o Zarate, que vai fazer essa assistência aqui para a recomposição, mas que também vai chegar bem à frente. Então, o Mariano, é marcação, é saída de bola, é antecipar os lances de ataque do Cruzeiro, e ele faz isso muito melhor, especialmente nas bolas longas também. Não precisa passar muito no meio-campo não, porque o problema é que quando passa para voltar, depois é um sacrifício, é duro para fazer, para retornar, tem que pegar um táxi, porque não é mais um garoto. Agora, a estratégia, você me perguntou, Bob, Atlético, pelo discurso do Filipão, Atlético vai para cima, o Atlético vai buscar amassar o Cruzeiro desde os primeiros minutos, vai tentar sair na vantagem, obrigar o Cruzeiro depois a se expor, por isso eu dei aquele pitaco com o Miltão e com o Adroaldo sobre o meio-campo do Cruzeiro, que talvez o Lacamont possa entrar com o Machado, colocar mais um homem ali ao lado do Lucas Romero, reforçar mais a cabeça da área, dar liberdade para o Lucas Silva, e mais liberdade ainda para o Matheus Pereira, porque, bom, pelo menos é o que o torcedor do Atlético espera, né, casa cheia, maior público da arena, deve ser o Guinho depois, pode confirmar isso para a gente aí, tá todo mundo esperando uma resposta. Já há mais de 43 mil ingressos, viu, Gil? Ah, superou o clássico, então. Sentindo o clima do Laude da 98, estou aqui com as torcedoras aqui, seu nome? Rafaela. O seu? Manu. O que vocês estão achando aqui do Laude, o rango, o chope está rolando desembolado aí, né, filha? Com certeza, bom demais, viu? Parabéns aí pelo espaço, cerveja gelada, comida boa, tá tudo certo. Aí, ó, tá tudo certo. E você, Manuela? Excelente, visibilidade maravilhosa, bebida gelada, comida boa, tudo de melhor, excelente. Esqueminha para vir todo o jogo, né? Toda hora. Eu sou o mesmo que eu, com certeza. Aí, tá vendo, o esquema vai ser esse daqui para melhor, viu, ainda está improvisado. Que beleza. Está só melhorando o bagulho por aqui, viu, o torcedor está gostando, Gil? E o Ivo é forte também, né? Você está deitando, enrolando lá, velho. Que beijinho. Convidar a galera que está acompanhando também no YouTube, temos imagens do round, né? Mostrando ali o estádio, está bem legal também, a cobertura pelo YouTube no canal 98 Live, Bob. Aliás, já manda placar lá, eu estou de olho aqui também, interage com a gente, participa da transmissão também no YouTube, que você vai acompanhar imagens aqui da nossa cabine, daqui a pouco com o Miltão aqui, a Droaldo, o Madeirinha, eu, vai ser um, um, daqueles clássicos inesquecíveis na rede 98. E Bob, atenção, hein? Atenção. Tem a aposta das apostas, né? Nós, inclusive, remodelamos, os perdedores vão lavar o banheiro, mas não da Arena MRV, vão lavar o banheiro do Mineirão, que vai receber amanhã a Supercopa do Rei, Palmeiras e São Paulo, vai limpar a titica de Paulista, como pagamento da aposta, quem perdeu o clássico aqui na rede 98. Então, vamos lá, vamos lá, me ajuda aí. seu Gilberto, muita gente ligadinha na gente, manda um abraço pra Camila e pro nosso amigo Tyler, que sempre tá ligadinho no 98 Futebol Clube, na jornada esportiva, e também um abração pro senhor Mário Nunes, de 84 anos, cruzeirense, ele é o avô aí da Marina Nunes, que é esposa do meu amigo Tiago Arueira, senhor Mário Nunes, abração pro senhor, muita paz, muita saúde, ele completou aí 84 anos de vida, tá ligadinho na gente, Gilberto? você tá falando de aniversário, eu tenho que mandar um beijão pra minha esposa, que fez aniversário ontem, o amor da minha vida, a mulher, minha companheira, e que me deu o presente, um grande tesouro da minha vida, que é a minha filha, o presente, né Gilberto? amor, te amo muito, obrigado pela paciência, por me aguentar nos perrengues da vida, que não é brincadeira não, tem hora que, ajuda, e ajuda muito, parabéns, que felicidade ter você ao meu lado, hein, te amo, que é isso, hein, hoje a Lili ganha, ganha irmãozinho, irmãozinho, aí ela me bate, não, não, não faz da dor, ele pegou um rabo danado na pandemia, pô, olha, e que legal Gilberto, a musiquinha, teach me tiger, how I flow, oh 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 oh, ô Gilbert, e agora uma ação muito legal ali, sendo ativada pelo pessoal do Atlético, tá lá o mascote do Atlético, junto com muitas crianças, e tem um golzinho, que eu até achei que eles iriam quebrar o gado de cruzeiro, colocar aqui gol menor, né, pra facilitar a vida do Rafael Cabral, mas não é não, é pros moleque, viu Madeira, do seu tamanho, ele ficar brincando, isso é muito legal, cara, deixar a criançada ir pro gramado, deixar a criançada brincar, é isso que, né, faz com que o torcedor do futuro venha ao estádio, acompanhe, enfim, e muito legal que a gente vê aqui também muitas famílias, né, tem um pessoal ali que eu não sei não, o cara foi tomar água ali, o rapaz sentou do lado da moça, depois que eu voltou, o rapaz, fica esperto, hein patrão, opa, muito legal o clima por aqui, Gilberto. Tem que trazer criançada mesmo pro campo, gente, campeonato mineiro, tem que trazer criançada pro campo. Trazer a lixa aí em breve, sim, e a federação mineira, ela libera a entrada de mais crianças do que a CBF, é, são 44 no campeonato mineiro, no brasileiro só 22. Exato. Meu sonho é fazer minha filha entrar em campo, porque eu vou chorar agora. Elas já devem estar do seu tamanho, né, a lixa é com o Bernardo, já pode alinhar, viu, o Higuinho, o Bernardo entra com a lixa, essa aí já pode alinhar. Lembra que eu falava com o Bernardo, quando minha filhinha tinha refina, agora tem 5 aninhos. Ela é da altura dele. Aí, Bernardo, vai preparando pra pagar, e ela tá pesada, mas 21 quilos, viu, pega a Rafa, vai pegar a menina. Mas já anda aí, menino anda, que a gente conhece que sai rolando, é o Padreco, filho. Ah, não, velho. E como é que tá aí, Guindo, esse loud do 98, cara? Cara, aqui tá um espetáculo, viu, galera? O senhor vai ficar o jogo inteiro aí, não, né, você vai descer, né, pro gramado. Não, 7 horas da noite eu desço, eu ia descer 6 e meia, mas o que que acontece? Ô, ô, Diga-me. Ô, Adroaldo, camarão aqui, é mato, filho. Camarão aqui, é mato. Aí tem coxinha de catubiri, mato, hambúrguer, pizza, meu filho, você já comeu? Não, se vocês não comeram, vocês tem que comer o rango do catering do Bravo. Meu amigo, isso é um buffet de piada. E aí, aí você tem que contratar o Bravo pra uma festa, viu, mano? Não, próxima festa da Dudinha, você faz isso, viu, velho? A pergunta é outra, Guinho. Pro cara que quer conhecer esse loud da 98, como é que ele faz? Essa é a pergunta, Guinho? É só comprar o ingresso, ingressos.galonaveia.com.br, viu, velho? Daqui a pouquinho vai ter, olha lá, agora o dadinho de tapioca, coisa linda, hoje o Igor não dá coisa de trabalhar não, viu, Prepara já um substituto, deixa eu mandar um abração aqui pro nosso otorrino, Guinho, deixa eu mandar um abraço pro Dr. Lucas Laceda aqui, o nosso otorrino, o melhor otorrino laringologista do Brasil, craque atleticano, tá acompanhando a nossa jornada, deve tá lá na fazendão dele lá, ouvi-lhe, ô, que beleza, doutor, um abraço, é bom aqui, deve tá, daquele jeito, um abraço, e quem tá ligadinho na gente também, um abração muito especial pro nosso amigo Marquinhos Baiano, que vai ser papai, no final do ano, ele vai ser papai, Gilberto, no final do ano, papai noel de algum supermercado, esse de Belo Horizonte, que a barriga não tá no grau, mas tá aqui hoje não, né, tá aqui, tá aí loco, no estádio, a torcida do Cruzeiro fez ali, um bolão, uma vaquinha pra trazer, Deus, fala liguinho, você não vai acreditar, quem acabou de chegar aqui no lounge da 98, não vou acreditar, não quero, Leandro Figueiredo, ex-diretor comercial do Atlético, ex-diretor de negócios do Atlético, tá por aqui no lounge da 98, e vai falar pra gente, quais são os planos do futuro do Leandro Figueiredo, agora que saiu do galo, Leandro, Boa tarde, tem novidade, você que tem que contar pra gente aí, tem novidade, tem alguma bet que patrocina a gente? Estrela Bet, então faz as apostas, então, para Estrela Bet aí, tem novidade boa, tô de volta em casa, uma casa, um grupo que eu fiquei durante sete anos aí, você teve a infelicidade de trabalhar comigo, que é isso, você me fez ganhar muito dinheiro, coisa boa, tô de volta na diretoria do grupo, vamos cuidar de 98, CDL, Estrada Real, e agora em Sardenois, Estrada, né, Rede Mais, então assim, vamos seguir uma jornada nova aí, tem muita coisa boa vindo, vamos adorar, né, irmão, vamos trabalhar muito, seja bem-vindo de volta, Leandrão, você é moço, galera te dando as boas-vindas de volta, e só uma coisa, um detalhe, você que participou de todo esse processo de construção da arena, vem nesse lounge da 90, você não comeu ainda, deixa eu te contar, tá rolando camarão desembolado aqui, camarão com catupiry, coxinha com catupiry, sanduíche, tá desembolado aqui, fora a cerveja ali que tá gelada, viu, velho? Cara, isso é uma realização de um sonho, porque, só quem teve desde o início no projeto, eu já fiquei no Galo quatro anos, ver isso acontecendo, ver, trazer essas experiências que acontecem nos clubes da Europa pra cá, é um diferencial incrível pra torcida do Galo, então, galera, vamos aproveitar, é a nossa casa e vamos pra cima, né? E cada vez mais ativações aqui no lounge da 98, né, Leandro? A gente, nós estamos só no início de uma longa jornada, mas eu sempre falo, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, mas na boa, pode ser uma maratona bem legal, vamos com tudo. Cada dia melhor, e com esse homem aqui do nosso lado, Silvio, vai ficar melhor ainda, viu, obrigado, seja bem-vindo de volta, Leandro. Um abraço pra todos aí, de menos pra você, viu, Androalto. Obrigado, Leandro. Tamo junto. É nossa, é demais. Eu também gosto do senhor, seu trouxa. Esse é um monstro, Leandrão, de volta à Rede 98, a alegria de todo mundo, abraço, Leandrão, Deus abençoe, você é um cara muito legal e muito competente. Vamos fazer um intervalo comercial? Vamos rapidinho pro nosso intervalo? Teremos as escalações de Atlético e Cruzeiro, futebol e bom humor, é aqui na Rede 98. A resenha mais bem-humorada do rádio. Gol! Volta já! A resenha mais bem-humorada do rádio. Legenda Adriana Zanotto 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 Tem o Juan Santos Legenda Adriana Zanotto Passos em Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto Gomes Legenda Zanotto 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 Miltão Legenda Zanotto 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 Legenda Zanotto